Nutella, como não amar? E se você fizer a sua própria Nutella em casa? Hoje você aprende aqui no canal. Nutella nada mais é que um creme de avelã. E a gente não resiste, né? Fazer em casa e comer de montão vai ser muito melhor. E não tem segredo nenhum pra fazer. Eu tenho aqui o equivalente a uma xícara de chá de avelã. E eu vou começar dando uma leve tostada no forno. Pra poder retirar a casca e soltar mais o sabor. Forno pré-aquecido por 10 minutinhos já é o suficiente. Pra soltar a casca com facilidade, aproveita enquanto tá quente. Coloca em um pano de prato. E aí eu vou friccionar. Prontinho! Saiu quase 100%. Hora de começar a triturar. Processa bem até ficar uma sorinha bem fina. Eu derreti no micro-ondas. Você pode derreter no banho-maria também. 200 gramas de chocolate meio amargo. E 100 gramas de chocolate ao leite. Vou colocar agora o chocolate derretido no processador junto com as avelãs. Acrescento meia xícara de chá de açúcar. Meia xícara de chá de leite em pó. Uma pitada de sal. E 150 ml de leite quente. Coloca o processador de novo pra funcionar. Até ficar uma mistura bem homogênea. Assim que esfria, fica um pouco mais consistente. E eu não resisto, né? Dá um look. Olha isso. Rendeu aproximadamente 600 gramas. É bastante creme de avelã pra você se deliciar. E pode conservar em temperatura ambiente. Agora, claro, que eu quero ver você colocando a mão na massa aí também. Então, quando fizer qualquer receita aqui do Nossa Cozinha, poste uma fotinha nas redes sociais com a hashtag Eu quero ver você fazendo aí na sua casa também, hein? Semana que vem tem muito mais delícias só pra você. E eu te espero, tá bom? Um beijo e até lá! E eu te espero, tá bom? Obrigado.